DJ Ed, só toca as melhores Quando vem o canto da cigarra A saudade desabar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Dizem que o ciúme tem me falar mais alto Mas meu benzinho, quero agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente a falta de você Vivo no calor de seus abraços Meu amor, o que é que eu faço? Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desabar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Dizem que o ciúme tem me falar mais alto Mas meu benzinho Mas meu benzinho, quero agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente a falta de você Onde andará você? Onde andará você? Onde eu gostaria, meu benzinho, de te ver De te ver Onde andará você? Andará você? Venha logo se vai me saudar Eu vou morrer Onde andará você? Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não saudade Eu vou morrer Onde andará você? Andará você? Onde eu gostaria, meu benzinho, de te ver De te ver Onde andará você? Andará você? Venha logo se vai me saudar Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não saudade Eu vou morrer Onde andará você? Andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver De te ver Onde andará você? Andará você? Venha logo se não saudade Eu vou morrer Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim, te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente Independente de você Como dói ver você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós Num momento que houve entre nós Num momento que houve entre nós Eu até não senti nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Ei, isso é o meu fim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Ah, tô sentindo uma coisa estranha Ei, isso é o meu fim Alô, que eslacou? Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim, te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente Independente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós Num momento que houve entre nós Num momento que houve entre nós Num momento que houve entre nós E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Estranha em mim Estranha em mim Isso é o meu fim Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Estranha em mim Isso é o meu fim Isso é o meu fim Alô, Bruno! Alô, Bruno! Alô, Bruno! Alô, Bruno! Olá, menino! Essa viola, menino! Alô, Bruno! Alô, Bruno!